Como é que é malta? Sejam bem vindos a mais um vídeo, meu nome é Tuki e hoje estamos aqui para eu vos ensinar como construir o melhor treino de pernas da vossa vida. Como é que é malta? Sejam bem vindos a mais um vídeo, meu nome é Tuki e hoje eu vou vos ensinar tudo o que vocês precisam de saber para construir um treino de pernas efetivo e que vos meta as vossas pernas gigantes. Mas antes disso vou vos explicar como é que vai ser este vídeo. Basicamente eu vou vos ensinar, vou vos mostrar aquilo que eu vou fazer, como é que é o meu treino de pernas e vou vos dar algumas ferramentas para que vocês consigam perceber o que é que vocês podem fazer caso não tenham esta máquina, caso queiram trabalhar outros músculos, etc, etc. Ok? Portanto fiquem aí que este vídeo está foda e não se esqueçam já de subscrever, ativar o sininho e deixar o vosso like. Agora vamos ao leg day. Bem malta, então leg day, o que é que vamos trabalhar hoje? Tudo seja com a tríceps, isquiotibiais, glúteo e panturrilha. Qual é o primeiro exercício? Nós devemos sempre focar, ou pelo menos acredito que nós nos devemos sempre focar nos grupos que nós precisávamos desenvolvermos mais. No meu caso vai ser adotores isquiotibiais, sendo que isquiotibiais é um músculo bem específico, não os isquiotibiais todos. Para quem não sabe isquiotibiais é composto por semimembranoso, semimitendinoso e bicep femoral. No meu caso o que eu preciso mais é bicep femoral, portanto nós vamos dar mais ênfase a tudo que seja curls, ok? Lecrel, sem dar o lecrel deitado. Vamos começar com cadeira adutora, porque os adutores são um grupo muscular que ainda está em falta no meu físico, então eu preciso trabalhar bem nos adutores, vamos começar com ele. E até isso nos vai ajudar a dar maior amplitude nos nossos agachamentos e não ter o músculo tão preso assim, porque a fase excêntrica, se vocês derem ênfase na fase excêntrica, ela também consegue dar amplitude aos vossos movimentos e dar amplitude aos vossos músculos, ok? Fazer com que eles não estejam tão presos, tá? Portanto, vamos aqui começar com cadeira adutora, duas séries, um top 7 e um back-off. Segundo. Esta máquina, a força do lado direito faz, só vai do lado direito. Estão a ver? Esta pode estar aqui alongada, esta pode estar aqui contraído. E, ao contrário, igual. O que é que isto faz? Faz com que não crie desequilíbrios, ao contrário de outras máquinas, que quando nós fazemos força do lado direito, esta também vai. Então, nós podemos estar a compensar a falta de força do lado esquerdo com a força do lado direito e a igreja para sim trios do nosso físico, assim, esta mágica permite que nós conheçamos qual músculo está a fazer mais força do lado direito e do lado esquerdo. Aqui é uma dica para vocês, alongarem bem, o máximo que consegue, e ficar neste tempo aqui, principalmente nas séries de aquecimento, ficar aqui, alongar, deixar o músculo alongar bem, e ir contraído, com calma, com controle, e não há culpa. A maior parte de nós temos os músculos atores bem tensionados, então nós temos que ir com calma, sempre no aquecimento, fazer duas séries de aquecimento, duas feeding, e só depois é para mostrar. Dois dicas aqui na cadeira adentora. Primeiro, façam a força com os vossos joelhos, porque é aí que os músculos vão se inserir, os músculos que vocês querem entrar em frente, trabalhar os músculos, os adutores, por isso façam força no joelho e não no pé, e depois não descolem a lombar do banco, ok? Há uma tendência, quanto mais carga, mais difícil de vocês tenderem a ajudar com a lombar, ok? Mas não descolem a lombar, mantendo sempre as levanturas da fossa coluna estáveis, como a laxão, e não tendo nem a ajudar o movimento, porque aí estão a ter a força dos adutores, e pôr-nos muitos acessórios. E aqui o que nós queremos é isolar bem os adutores, portanto, sempre coluna direitinho no banco, ok? Agora vamos para o back-off, asco! Bem, malta, a doutora finalizada, vamos agora nos analisar o nosso trabalho de isquiotibiais. Vamos começar com o lecrol sentado. Primeiro, é dos melhores exercícios, eu consigo sentir-me muito bem com o isquiotibiais a contrair, e ainda para mais termos alguma evidência a suportar que o lecrol sentado é dos melhores, e no que toca à eletromiografia dos músculos isquiotibiais, comparado a outros lecrols, e assim, vocês podem utilizar a lecrol sentado, a lecrolita, a lecrolímpica, nórdicos, uma variedade de exercícios, portanto, escolham aqueles que vocês se sintam melhor, e aqueles que estiverem no vosso cenário, não é? Dá bem jeito. Nós também vamos manter aqui a mesma intensidade, o mesmo volume, no que toca aos lecrols, e também no que toca agachamentos e assim, o volume neste momento está um bocadinho baixinho, portanto, é isso. Bem, malta, o que toca aqui ao lecrol, dois aspectos que nós temos que terem atenção é, primeiro, não descolar a bacia do banco mais uma vez, ou seja, não fazer o tilt da pele, não deixar a pele ferrobar, porque isso quer dizer que não são os isquiotibiais que estão a fazer esse trabalho, e depois, contrair bem até lá em baixo, muita malta tende a pôr muita carga no lecrol sentado, e depois não tem força para contrair até lá o ponto de contração, então, tende a roubar aqueles primeiros graus de movimento, então, mantenham sempre a velocidade constante e apertem bem até lá em baixo, porque isso vai fazer uma diferença insana no vosso trabalho de isquiotibiais. Oh, yeah. Yo, let's do this. E aí 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 Ok, malta, alguns aspectos que nós temos de ter aqui são no Xquot. O Xquot vai ser o meu pain movement durante alguns micro-ciclos, durante algumas semanas, tá? Eu tenho agora, eu tenho agora posto o Xquot, porque eu tenho sentido que, embora eu tenha progredido bem no agachamento livre, uma das razões é por não ter agachamento livre aqui, e eles ainda não trazeram a EC, a REC, acho que chegava esta semana, só que eles ainda não chegam, mas eu também tenho sentido que os meus quadriceps não têm evoluído assim muito preparado com o que eles estavam a evoluir antigamente, quando eu não fazia agachamento livre. Agachamento livre, é um ótimo exercício, porém, não é um exercício obrigatório, tá? Vocês têm muitas outras opções, e por exemplo, o Xquot, o Leg Press, são exercícios tão ou mais benéficos para os quadriceps, tá? Só que não é um exercício tão popular, em que fica bonito, levantar muita carne, tá? Então, agora estamos a fazer aqui o Xquot. Algumas coisas que vocês têm de terem atenção ao fazer o Xquot, principalmente, o ponto mais importante é a posição dos pés. Vocês não podem pôr os pés tão baixo, ao ponto de levantarem os calcanhares, ok? E é assim que vocês vão fazer toda a força na pontinha do pé, e isso, a longo prazo, pode ser prejudicial para o vosso joelho. Vocês têm de pôr a posição dos vossos pés, vocês têm de pôr os pés numa posição onde você é confortável para vocês irem lá em baixo, sem dor, sem levantar os calcanhares, e onde vocês conseguem lixar o joelho, ir bem lá à frente, tá? Porque é isso que vai dar o máximo de alongamento aos vossos quadriceps, e é isso também que é dos pontos principais, ou dos pontos mais benéficos aqui de fazer o Xquot. Vamos fazer novamente uma top set e uma back-off, fazer aqui algumas feedersets para irmos a vir para andar de movimento, e depois pôr rápido. Tu que eu não tenho Xquot no meu ginásio, que exercício é que eu posso fazer para substituir? Vocês podem fazer vários exercícios, tudo que seja agachamento, ou seja, flexão do joelho e flexão da anca, vai contar com um agachamento. Então vocês têm Xquot, têm leg press, têm agachamento livre, agachamento na semi, têm bulbas, etc. Têm muitos exercícios que vocês conseguem fazer, agachamento frontal, muitos exercícios que vocês podem incorporar, tá? Não é para vocês não terem Xquot, os vossos quadriceps não vão crescer, tá? Façam o melhor com aquilo que têm, seja pouco, seja muito, o que vai contar é o esforço que vocês põem nas vossas redes. Ok? Agora sim, vamos para a Xquot, esta Xquot é pesada, velho, é pesada para cacete, três pacas e meio já me deixam arrebentar. Portanto, vamos para a top 7, tentar bater reps, não vamos já aumentar a carga, porque isso não está pesada, vamos tentar fazer mais uma dos outros que a semana passada, e é a segunda. Camão, toca, camão! Camão, toca, camão! Camão, toca, camão! Bem, meu, o Xquot finalizado, vocês estão a ver que eu uso assim, estas joalheiras na Xquot, eu faço todas as séries de trabalho, ou seja, top 7 e back-off com joalheiras e a última feeding 7, ok? Para me habituar a elas, mas nas outras eu faço todas as joalheiras, eu faço com os joalheiros para quê? As joalheiras basicamente, o que é que vão fazer? Vão tirar, ou vão vos ajudar, bem como uma energia elástica, quando vocês estiverem com o músculo mais alongado, ok? Quando vocês vão mesmo cá embaixo, vocês estão mais propícios a arranjarem a lesão no joelho, e como eu tenho uma ruptura parcial do menisco, eu utilizo estas bandas, estas bandas, não estas joalheiras, para que me ajudem nesta fase do movimento, onde estou mais propício a uma guarda. É quase como se vocês tivessem um elástico na Xquot, onde o elástico também vos vai ajudar, no pico de alongamento, a tirar-vos essa tensão, quando vocês estão com o joelho mais dobrado, só que o elástico ajuda, não só no joelho, mas também aqui, na carga que vocês metem às costas, a joelheira é só no joelho, ok? Agora vamos para a extensora, basicamente têm que incluir, ou extensora, ou nórdicos reversos, como preferirem, porque quando vocês vão fazer agachamentos, like press, e assim, vocês não estão a trabalhar o reto femoral, porque o reto femoral é biarticular, sendo biarticular, quando vocês estão a dobrar o joelho, e a dobrar a anca ao mesmo tempo, ele mantém-se com o mesmo comprimento, a longo de um lado, mas encurtado no outro, já na extensora não, como vocês têm a anca estabilizada, e são mais articulação do joelho, e aí vocês conseguem trabalhar bem o reto femoral, ok? Vamos então para a extensora, duas séries no aumento, uma top 7 e uma back-off, e finalizamos o outro. E aí 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 E aí